Fala pessoal, tudo boa? Aqui quem fala é o Blue e hoje eu vou ensinar vocês a instalar o emulador de 3DS. Um aviso é que este emulador só funciona para Android, não para iOS, como iPhone e computador da marca da Apple. Só funciona para Android e computador tipo da Windows, essas coisas. Aí você vai des... eu vou deixar o link do site aí na descrição. Aí você desce um pouquinho e vai clicar aqui no nome Citra MMJ que tem antutu.apk no final. Cliquei. Aí vai instalar, mas eu já tenho instalado. Aí eu não vou precisar instalar de novo. Aí vocês vão pesquisar 3DS Rooms Decrypted e vão clicar no primeiro link que aparecer. Tem que ser Rooms Pouring. Aí vocês clica. Aí vocês descem um pouquinho e escolhe um jogo. Tem como pesquisar, selecionar o gênero do jogo, a região, a pessoa que fez e o publicador. Aí eu vou escolher esse em New Super Mario Bros 2. Aí clica na foto dele. E aperte em download e no. Aí vocês vão descer um pouquinho e vão procurar a região deles. Lembrando que tem que ser decrypting formate. Não pode ser seu formate ou 3DS e shop. Tem que ser decrypting. aí vocês vão procurar a língua que vocês querem. Eu vou colocar o usa, porque é mais fácil de entender. Aí vocês clica, vai vir um anúncio, aí vocês tiram. Clica de novo e vai mostrar se o seu link está sendo preparado. espera alguns segundos, aí você vai esperar. Aí vocês vão clicar nesse nome aqui, download e pronto. Aí clica. Aí está baixando. Quando baixar eu voto com vocês. Pessoal, o jogo baixou. Mais um aviso. Dependendo do seu celular ou do tamanho do jogo, vai demorar um pouco. Mas, mas sempre vai estar lá. Aí vocês vão entrar lá nos archivers para colocar o jogo dentro do aplicativo. Pessoal, vou deixar o link do aplicativo aí na descrição. Aí vocês vão clicar aqui em download. Aí vocês clica e vão procurando o nome do jogo. Aí vai mostrar esse nome aqui, New Super Mario Bros. 2. Dependendo do jogo que você baixou, né? Aí vocês vão clicar nele e apertar extrair aqui. Aí vai apertar substituir, substituir, substituir até aí. No máximo é 3 vezes. Aí vai pedir para colocar a senha. Aí vai pedir para colocar a senha. Aí no site está dizendo a senha, mas eu vou colocar aqui para vocês verem. Que é Runes, Fun. Aí coloca esse traço e aí bota Runes, Purdy. E aperta em OK. Aí vai extrair. Pode demorar um pouco ou pode demorar muito. Aí você espera extrair. 9. Aí eu volto com vocês quando extrair. Aí depois que extrair, vai mostrar esse nome, substituir arquivo. Aí você vai apertar substituir. E pronto. Aí vocês vão entrar lá no Citra. Aí pessoal, entrei no Citra. Aí vocês vão clicar nesse maisinho aqui. Aí eu cliquei. Vão apertar em Download e vão procurar o seu jogo. Lembrando que o jogo tem que estar um pronetinho aqui. Aí ele mostrou New Super Mario Bros 2, que foi o jogo que eu instalei. Aí você clica nele e aperta em OK. Aí pronto. Está aqui. Eu vou entrar nele para vocês verem. Entrei no jogo, pessoal. Está carregando. Essa textura aqui que eu coloquei, eu vou deixar o link nela para vocês que fica mais legal. Carregou. Vou apertar lá em Solo Play. New Game. Dependendo do jogo, pode travar um pouco, pessoal. Mas aí é normal. É em alguns jogos que acontece isso. Aí está mostrando aí a cena, né? Pessoal, eu coloquei meus controles direitinho aqui, que é o jeito que eu consigo jogar. Mas se vocês quiserem mudar, vocês vão nessa casinha e apertem Edit Buttons, trocam o controlo. Entenderam? Aí se vocês apertarem o escrito vermelho, vocês clicam nele para aparecer, mas eu não quero não. Também nessa casinha, vocês vêm com o costume em alto e para ajeitar a tela. Do celular em pé ou deitado? Aí espero a historinha passar. Vamos mostrar para vocês a gameplay. Vou dar um corte aqui no vídeo. Pronto, pessoal. Parou aqui a historinha. Olha aqui o jogo, como é. Lembrando que dependendo do jogo, pode travar um pouco. Tipo os dos Mario. Dos Mario, trava um pouco. É um pouco lento, mas tudo bem. Olha aí. Então, pessoal. Eu vou agora ensinar vocês a colocar o tema que eu tenho. Pessoal, aí está aqui. Temas e tra-d. Eu vou colocar o link para vocês. Mas, eu peguei esse link aqui de um canal que tem. Cadê? Vocês podem se inscrever no canal dele se quiser. Aí vocês clicam nele. Aí vai baixar. Mas eu já tenho. Eu vou ensinar agora vocês a colocar lá no Citra. Vocês vão ouvir no Jastware de novo. Vamos apertar em download. E eu vou procurar os temas aqui. Tá aqui. Temas, Citra, AD. Aí vocês vão clicar. E vão apertar em extrair aqui. Aí eu já... Eu vou extrair de novo. Aí vocês vão procurar uma pasta com o nome Teme. Vocês vão clicar aqui. Temas, Citra, AD. Eles vão clicar. Aí vocês vão nesses três pontinhos. Eu vou colocar multi seleção. Aí vocês selecionam tudo aqui. Tudo. Aí apertando esse confere aqui. E vai vir nesse esquadradinho aqui. Vai apertar e recortar. Aí vocês vão sair. Vão vir no nome Citra emulador. Aí vai vir nesse nome Teme. Aí vai tá aqui cheio de tema. Só que eu já coloquei. Eu não vou precisar colocar novamente. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu coloco o tema lá no Citra. Entrei aqui no Citra. Aí vocês vão clicar nesse quadradinho aqui com as pontinhas. Aí vocês clicam. Aí vão descer e vão apertar nesse nome Teme. Aí tá aqui os temas que você colocou. Eu tô usando essa aqui. Cave, Tech, 3DS, Blue. Mas tem vários. Tipo Pokémon World Shield. Super Mario. Vou colocar um deles aqui pra vocês verem. Vou botar aqui Super Mario. Aí eu vou mostrar pra vocês. Aí eu entrei pessoal no jogo. Olha aqui como ficou. A tela ficou tudo bagunçada. Os controles também. Mas foi porque eu não configurei esse perfil. Porque eu não vou usar ele. Eu gostei mais daquele azul. Mas vocês que decidem. Lembrando que nessa casinha aqui. Quando você clica. Você custou um legal até pra tela. E o Edit Buttons. Toggle Controls. É pra agitar os controles. Que tão vermelho. É os que não vai aparecer. Tá bom? Olha aqui como tá. Então galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar seu like. Ativar o sininho. Compartilhar com os amigos. E tchau. Tchau. Tchau.